Escript? O cara tava me chamando de script, velho Se demora muito na base Toda vez que eu dou filo aqui Eu vou lá e debaixo Falando em água Minha água acabou aqui Escrevi nas galinhas Aqui ela trolou Já vou ter dois potes dela, tá vendo? Eu vou gastar uma aqui Nem precisar, eu vou gastar uma logo Aí, eu sabia que ia tomar ganho aqui Vamos unir nossos esclitosos Eu tô indo aí Pisco é ruim aí que eu tô chegando Meu Deus do céu, velho Os dois não morreram Meu Deus do céu, velho Ela flachou Trolei, mano Eu pensei que um já tava morto Aí eu tentei explorar no outro O outro não morreu Caraca, velho Que bad Eu vou ir, eu vou ir O problema é se o York vier, velho Aí dá o problema Ah, o York tá aqui, velho Vai, vem, vem, vem Ih, morreu Ah, cara Ah não, que paia, pô Ah, já dá aí, vai Ok Cara Não falei que eu te mato, filho Meu Deus Cara, por que que a torre virou em mim, mano? What the fuck? Por que que a torre virou em mim? Vai pra mim? Oi Muita velocidade pra você, filho Esse, como é que eu tô amando a roupa E seminário freedom Não vai Isso Kripp Eu vou ficar até me chamando de script, velho Vai morrer Eu errei Eu errei o cara Ok Vou fazer a mesma build, velho Essa build é legal, mano Uh-huh Eu tenho muito speed, cara Obrigado por me curar Eu tenho muito triste com essa situação aqui, velho Eita, tui cara cara, eu fiquei muito tempo parado ali velho, que isso cara, que bizarro caraca velho, eu não consigo ai velho, que filha da mãe quase nossa senhora, eu entro ali velho, o Vladimir sem rapador é difícil morreu não morreu nossa senhora, estou preso só vamos ao bocão aqui não morreu Tchau, tchau. Tchau, tchau.